Olá pessoal, voltamos aqui com mais um Microsoft Flat Simulator. Hoje aqui galera, vamos fazer um voo diferente. Como que não teve nenhuma participação dos inscritos aí em sugestão de voo, eu acabei selecionando um local diferente aqui pra nós estar fazendo um voo. Selecionei um local aqui que seria em San Carlos de Bariloche. Para quem não conhece, essa região fica na Argentina. Nós vamos estar sobrevoando aí o Rio Negro. Vamos para o Mapa Mundi aqui. Vamos usar aqui galera, o Bonanza B35B pra esse voo. Código do aeroporto de Bariloche. Se alguém quiser decolar aí e fazer um voo, fica na Argentina. Sierra Alpha Zulu Sierra. Opa, Sierra. Esse aeroporto aqui galera, o aeroporto de San Carlos de Bariloche, na Argentina. Esse carrinho verde que vocês estão vendo aqui é pra você estar comprando ele. Se vocês clicarem em cima aqui, você vai direto para o Marketplace pra você estar comprando ele aí galera, as estruturas. Vou só mexer no horário aqui. Falta de umas 15, 19. Vou pegar um estacionamento aqui. Eu fiz um voo de teste galera, só nesse, ao redor do aeroporto, o cenário está bem real, hein. Eu acho que esse sim, o update 10, tem uma melhora bacana aqui na Argentina. Bariloche, galera, está bem aqui, ó. Nós vamos estar sobrevoando aqui ao Rio Negro. Vou dar o zoom aqui pra vocês terem uma noção de como é que é a região, ó. E aí temos a Vila Lagostura, Angostura. Aqui temos algumas montanhas galera, ó. Temos a Vila Mascarde. É um local bem interessante, hein. Se ninguém sobrevoa aqui ainda, vale a pena. Tem alguns locais diferentes aqui, ó. Não sei se são... Alguns lagos aí, ó. Se ninguém sobrevoa essa região ainda da Argentina, vale a pena. O cenário está bem real. Então vamos focar aqui em Bariloche, ó. Se der certo, vamos tentar chegar aqui, galera, nessas montanhas. Só pra nós ver se tem neve ou não aí, beleza. Então vamos dar um pilotar aí. Aí galera, aqui é o aeroporto de Bariloche aí, ó. O cenário aí está bem legal, hein. Está o Bonanza. R35B aí. Colocamos esse Libre diferente hoje aí, ó. Os detalhes cinza e vermelho aí. Pronto para voar aqui. Ó galera, esse daqui é outro Libre aí, ó. Outra pintura pro Bonanza. Vamos usar ele aí pra dar um voo sobre Bariloche aí. Pra vocês olharem aqui, tem bastante montanhas em volta, hein. E aí, ó esse aeroporto. Vamos... Fazer o acionamento dele aqui. Combustível, eu acho que eu só vou... Não sei se tem como trazer combustível aqui. Vamos testar depois. A janelinha aqui. Ver se eu lembro, hein, galera. Já tem um tempo que eu não ligo mais ele. Marquei no GPS aqui, é onde fica a cidade. Mas... Sobrevoando aqui, já dá pra nós encontrar Bariloche aí. Eu tenho marcado lá no começo. Não marquei, mas vamos... Tentar fazer esse voo a si mesmo. Acionado ali. Atitude, galera. Vamos marcar aqui. Deixa eu ir em 2000. Seria só isso, hein. Estão funcionando. Start aqui. E a bomba aqui, né, galera. Também aqui. E aqui. Ligamos ele aí, hein. Serviço de solo. Não tem nada. Dá pra fazer um... Um atalho aqui no combustível. Eu não sei quanto tempo vamos ficar voando aí. Então, os mostradores de combustível desse avião, galera. Esses dois aqui, ó. Só que aqui ele não consome os dois... As duas asas. Ele consome uma asa e depois consome a outra. Então, no caso, estamos usando o da asa esquerda. Se chegar a acabar o combustível aqui, temos que passar pra asa direita. E é nessa alavanca aqui, ó. Depois, pode estar mudando pra asa direita daí. Então, já vamos decolar com a asa esquerda aqui, ó. Tirar ele daqui. Pô, vai estar bonito hoje. O cenário bonito. E também temos a lua ao fundo aqui, ó. O clima aqui, galera, está em tempo... O clima está em tempo real, que é o que vocês estão vendo aí as nuvens. Somente o horário aqui não, porque eu mexi. Se eu deixar, vai ser a noite aqui. Vamos taxiar ele daqui. Tchau, tchau, tchau. E aí Beechcraft, Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, Taxi, 2 e Hold Short of Runway 2-9-er, via Taxiway Alpha. Contact Tower, R119, decimal run, when ready. Taxi 2 e Hold Short Runway 2-9-er, via Taxiway Alpha, Beechcraft, Mike Charlie Oscar. R119, Caraca, será que ela é na frente ou é aqui, hein? Espera aí, ele não está entrando aqui, hein? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, tem bastante montanhas aqui, hein? O cenário está bem real. Quero ver esse rio negro aí, como é que ele é no simulador aí. Vamos lá. Vai liberar nós para decolar? Vamos lá. Para a pista aí agora. É só fechar aqui. Bom barulho, hein? Vamos lá. 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 O vento está influenciando um pouco aqui. Vamos lá. 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 dois caras. Que mãe do justo desceu do seu Xbox aí, ó. Região é bonita, hein? Campo aberto, aqui. Então um voo de exploração Sobre essa região Vamos passar sobre esse rio aí O rio negro, galera, está aí à frente Vamos para lá também Beechcraft, Mike, Charlie, Oscar Leaving my airspace, frequency change approved Barrel launch tower, Beechcraft, Papa, Romeo Mike, Charlie, Oscar, frequency change Barrel launch approach, Beechcraft, Papa, Romeo Mike, Charlie, Oscar Is type Beechcraft, 3 miles east of Barrel launch 5,200 feet Request clearance to transition Charlie airspace Beechcraft, Papa, Romeo Mike, Charlie, Oscar, Barrel launch approach Squawk, Tree, 7, Tree, 4 Squawk, Tree, 7, Tree, for Beechcraft, Mike, Charlie, Oscar Beechcraft, Mike, Charlie, Oscar Radar contact, 3 miles northeast of Barrel launch 4,900 feet Cleared through the Charlie airspace Maintain own navigation Cleared through the Charlie airspace Beechcraft, Mike, Charlie, Oscar O cenário aqui está bonito Deixa eu vir até o rado de cá Que bacana esse local O que será que hein galera Olha Montanha bem abaixo Galera o cenário aqui está bonito Achei bem legal aqui a região Esse seria o Rio Negro Aqui tem um afluente Que vai parar direito Vamos tentar seguir ele aqui um pouco Só um nível de curiosidade Aqui Como é que é lá na frente Galera, nós não conhecemos mesmo E o vento aqui Tá dando uma sacudida no avião Tentando manter ele alinhado aqui Vai estar difícil Com o seu update 10 Galera, que veio para o simulador E as atualizações Agora tem a influência do vento No seu avião Ele não fica mais estático Agora ele tem Movimentos aí Dependendo de onde você estiver Sobrevoando aí Montanhas Ou muito baixo O avião fica meio Descontrolado aí Bom, aqui dá pra ver Que vai lá pra frente Vamos voltando aqui Esse voo aqui Só nível de curiosidade Mesmo por aqui Tem algum inscrito, algum telespectador Acompanhando nosso voo aí Se quiser deixar uma dica de voo Uma sugestão de voo Só dá um pulinho nos comentários Deixa a sua sugestão de voo Que eu procuro anotar galera Trazendo os próximos voos do canal Esse voo diferente que está sendo Porque não teve participação Então vamos Procurando trazer conteúdo diferente Aí no canal Pra quem está assistindo aí Acompanha Sempre nossos voos aí E hoje aqui Seria em Bariloche Na Argentina O pessoal que estiver acompanhando Deve estar pensando Será que ele vai subir as montanhas Que tem neve Galera, a ideia é de chegar pra lá também Eu coloquei um pouco a mais De combustível Aqui Vamos consumir esse daqui Depois nós vamos tentar Usar o do tanque direito Pra chegar naquelas montanhas Vamos ver como é Que é o cenário lá de cima Tá bem legal galera Esse cenário aqui Ó Bariloche Tá mais à frente Aqui ó Quem quer ver o Rio Negro aí Ó Lá de cá É toda a extensão do Rio Negro aí Ó Lá do piloto aqui Que o avião tá dando Entortado Aqui tem uma pistinha Do aeroporto de Lago Nauel O UAP Pista pequena Descer de terra Lá da pista Aí galera Decolamos de lá Estamos se aproximando De Bariloche Na Argentina Era um cenário bonito Muito legal hein Tá legal Aquelas montanhas Com neve lá Será que nosso avião Vai chegar Vai chegar a congelar Lá em cima Vamos ver né Galera Deu negro aí É que tá com um cenário bacana Aqui de construções Tem uns barracões ali Estruturas grandes Legal aqui a região da Argentina Até o efeito da praia aqui Tá bacana Parece que veio sem update 10 Galera Teve uma melhoria Na parte de margem Dos rios Das praias Na verdade Essa é meio deformada Quem acompanha nosso canal Já viu alguns voos Sobre praias Tava bem feinha Agora tá Até melhor E aqui galera Seria Bariloche Olha Por fora Aqui que dá pra vocês Conferirem O cenário Temos um estádio Que é uma arena Galera O que chama atenção Aqui na região São as montanhas Olha o tamanho Dessas duas Aqui Sobre Bariloche Olha O vento já tá pegando Nós aqui Já Olha Tem uns condomínios Aqui Parece Né Olha Tem uns condomínios Aí Olha Deve ser O ABR Vai Vai ter o aeroporto Olha Temos um rio Cortando É a região Do lado De cá Um corro Sempre É mais pra dentro Aqui Galera Bariloche Deixa eu Vim pra janela Aqui Pra enxergar Melhor A gente tem visão Do Rio Negro Na parte Da cidade Olha Tem uma rotatória Tem uma colônia De casas Aí Pra cá Galera Essas são Casas populares Da região Aí Na frente Tem outro Rio Aí Olha Um pouquinho Mais a frente Pra nós ver Como é A extensão Desse rio Aqui Esse rio Eu não peguei O nome Dele Se tiver Alguém Assistindo E conhecer A região E deixando Os comentários Aí Mas eu acho Que aqui Não faz parte Do Rio Negro Galera Que cenário Bonito Aqui Essas montanhas Aqui Bem em volta Aqui Tem uma BR Aqui Tem uns carrinhos Passando Aqui Embaixo Mais a frente Tem uma cidade Tem uma cidade Tem uma cidade Tem uma cidade Quer o rio Aqui É grande Voltando De novo Aqui Para Bariloche Se alguém assistindo E quiser deixar uma sugestão de voos próximos Dessa região da Argentina Eu pulei nos comentários Já deixem sua dica Eu procuro anotar E trazer nos próximos voos Se você ficou curioso Em alguma região da Argentina Voltando aqui Tem umas montanhas Muito grande Tem bastante rios cruzando também Um pouquinho do motor aqui Só para descer um pouco mais Galera, mais um pouquinho de bariloche aí, ó Galera, mais um pouquinho de bariloche aí, ó Seria aqueles condomínios aqui Podia ser alguns condomínios aqui, ó Onde nós já sobrevoamos E aqui, galera, vamos chegando no rio negro aí, ó Então exploramos aqui um pouquinho bariloche Agora nível de curiosidade, hein, galera Vamos entrar no rio negro aqui, ó Vamos seguir direto até esse ponto aqui, ó Onde tem umas montanhas com neve ali Vamos ver o que dá para acontecer ali no nosso avião, hein O pessoal que está assistindo aí para ver como é que é o cenário aí A região bem interessante, galera Dá para explorar bastante Só que fica muito longa a nossa gameplay aí Se tiver alguém jogando no PC no Xbox Vale a pena vocês virem conferir a região aí, ó Então, galera, daqui para lá, olha só a água Montanhas com neve aí, ó Vamos ver se dá uma leve subida aqui E aí ganhando altitude Acho que o ponto de interesse desse voo hoje aqui vai ser Aquelas montanhas com neve ali, hein Não sei se eu estou vendo demais aqui, mas parece que está congelado aqui, né Será que vai estar desse jeito mesmo? Seguindo a nível de curiosidade Vamos sair de um local quente para um ponto frio aí da região, galera, ó Daqui de cima vocês vêm alguns picos aí com neve, ó Pra quem souber que região que é essa daqui, deixa eu nos comentários Vamos participar aí Vamos participar aí Então, estamos subindo E está aquele ponto onde nós subiu, vamos agora a pouco, ó Tem aquele rio ao lado ali Bariloche Vamos que vamos, galera, vamos subindo aí Argentina 169 0 UR 15 miles east Climb e mantém 10,000 feet Mantém velocidade a abexo 220 NS Expect ILS X-ray runway, 2 Niner approach via Bravo Alfa Romeo transition Clear to Bravo Alpha Romeo Climb and maintain 10,000 feet Mantém a velocidade abexo To 220 NS Expect ILS X-ray runway 2-9 approach via Bravo Alpha Romeo Transition clear to Bravo Alpha Romeo Argentina 1-6-9-0 E aí galera, estamos chegando Será que vai congelar nosso vidro Seria bacana Será que vai cair a temperatura também Tudo aqui está ligado Aquecimento de Pirtote Caraca, o que vai daí É, como eu tinha comentado com vocês lá atrás Pelo visto é o... É congelado ali mesmo Olha o lago, olha Pera, que legal, hein Eu estava pensando aqui Em vez de sobrevalto Eu acho que eu vou descer um pouco aqui Vamos tentar passar baixo aqui, olha Tirar um pouco do motor aqui Fazer um voo arriscado agora, hein Fica interessante essa parte aqui De nós passar bem baixo ali, olha Se correr tudo bem, nós subimos lá na frente Só um voo a nível de curiosidade aí, olha Vamos ver como é que é essa neve aí, hein Beechcraft Mike Charlie Oscar You are leaving my airspace radar service Terminated squawk 7000 Frequency change approved Squawk 7000 Frequency change approved Beechcraft Mike Charlie Oscar Desiree Center Beechcraft Papa Romeo Mike Charlie Oscar Is tight Beechcraft 1-8 miles west of Sierra Alpha Sierra Delta, 5200 feet Request flight following Beechcraft Papa Romeo Mike Charlie Oscar Isis center Squawk 0715 Squawk 0715 Beechcraft Mike Charlie Oscar Primeiro voo do canal aí No local gelado, olha É galera, formação de gelo mesmo aqui, olha Olha os blocos de gelo aí, olha Vocês estão tendo a oportunidade de ver o primeiro voo aí sobre essa região A potência de novo aqui Galera, aqui é um túnel aí, olha É só de neve Bacana hein Vamos seguindo aí, olha Eurspecimshfte Eurspecimshfte Eurspecimshourt galera que bacana, é só neve mesmo para quem está acompanhando Vem para cá, senão o vento vai nos derrubar. E aí, galera, aqui já é o ponto final, hein? Voltando aqui, nesse ponto aqui eu vou começar a subir agora. Caraca, umas montanhas enormes, a ideia é que ela vai subir para superar elas, para elas viram por cima agora. Beechcraft Mike Charlie Oscar contact Portamont Center on 126.7. 126.7 for Beechcraft Mike Charlie Oscar. Portamont Center, Beechcraft Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, 5,300 feet. Continua como planejado. Estou começando a subir aqui, vocês vão poder conferir o topo das montanhas agora, hein? Estou meio com dificuldade aqui por causa do vento, ó. Estou com medo do avião cair aqui, hein? Estou com medo do avião cair aqui, hein? Beechcraft Mike Charlie Oscar contact Portamont Center on 124.1. Beechcraft Mike Charlie Oscar. Beechcraft Mike Charlie Oscar. Deziza Center, Beechcraft Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, 6,200 feet. Beechcraft Papa Romeo, Mike Charlie Oscar. Beechcraft Mike Charlie Oscar, Beechcraft Mike Charlie Oscar, 6,200 feet. Galera, conseguimos superar aí, hein? Achei que nós não iam conseguir subir não. Olha como é que tem as formações de gelo lá em cima, ó de neve. Olha como é que tem as formas de gelo lá em cima, ó de neve. Achei que nós não iam conseguir subir não, ó de neve. Olha como é que tem as formas de gelo lá em cima, ó de neve. Bom galera, estou pesquisando aqui no celular para ver que região que é essa daqui, só que não aparece nada. Você quer para essa aqui? Vila Catedral? Qual Suíza? Porto Lopes aí. Assim. Então galera, eu vim para esse ponto aqui porque eu achei que ia ter congelamento do vidro nosso aqui, ó. Não aconteceu nada, hein. Vou sair agora aqui. Para terminar nosso voo aí sobrevamos a parte de baixo lá para nós ver como é que era. Quase um corredor aí, ó. Tem um aeroporto lá atrás, estão vendo lá, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para lá. Mudança de voo agora. Será que é desafiador para pousar ali, hein? Isso foi decidido agora, galera. Tava vindo aqui, eu pensei em terminar. Voltando em Bariloche, mas acho que vou arriscar agora aqui pousar ali, ó. O aeroporto de Peula. Vamos seguindo aí, combustível tá quase no meio, hein. Vamos fazer a mudança aqui, ó. Estão vendo aqui? Tem um tanque cheio. Vamos virar aqui a alavanca. Paz à direita agora. Para não ter problema de nós ficar com esse tanque aqui, chegar lá e acabar o combustível, hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galera, vai ser difícil pausar ali, hein? Porque eu não sei como é a chegada ali, pra vocês terem uma ideia. Eu tô vendo um vão aqui, ó. Tão vendo aqui? Eu acho que eu vou começar a descer um pouco mais aqui, ó. Tirei um pouco do motor também. Tô perdendo a altitude, vamos pegar esse vale aqui, ó. Vai para 126.7, Beechcraft, Mike Charlie, Oscar. Porta Mont Center, Beechcraft, Papa Romeo, Mike Charlie, Oscar, 6.800 feet. Beechcraft, Papa Romeo, Mike Charlie, Oscar, Porta Mont Center, QNH 3, 0.00, continue as planned. Ó, galera, estamos perdendo a altitude, estamos pegando essa entrada aqui, ó. Pouso desafiador, hein? Se nós viéssemos sobrevoando muito alto, eu não sei como é que tá aqui em cima. Às vezes pode ser a entrada única aqui. Aí nós teríamos que fazer a volta de novo e tentar vir por aqui, ó. Eu não sei como é que tá a região aqui, ó. Não sei se é montanha em montanha, se só tem esse ponto aqui pra pouso, ó. Mas eu acho que de ponta pra pouso, acho que é só aqui, hein. E o que dá pra ver aqui, ó. A pista tá bem ali, ó. Será que a cabeceira da pista começa ali, também? Galera, se for, nós fizemos aqui um chute grande, hein, ó. Olha como é que é a região aqui, ó, pra pouso aí, ó. Caraca! Caraca! Galera, eu acho que a pista ali é mesmo, hein? Queria uma câmera pra pegar por baixo, mas não vai ter. Galera, é ali mesmo, hein. Galera, eu acho que é um trem de pouso aqui, mas... Eu vi a pista, né? É a pista bem ali, ó. Do lado de cá, será que é livre? Galera, cadê a pista daqui, hein? Tá no meio da neve. Eu só recolho o trem de pouso aqui. Vamos arremeter aqui, ó. Porque chegamos muito próximo aqui, ó. Vou fazer a volta. Ela está pousando aí. Então, eu achei que não tinha área livre aqui, ó. Mas tem. Achei que era só aquele corredor que nós vimos lá atrás, ó. É um corredor mesmo, ó. Então, pra cá já não ia dar certo. Tem montanhas. Vamos colocar o mesmo aí. Aqui na frente deve ser algum lago congelado aí, ó. Parece que está chovendo ali ou está nevando, hein? O que será essas nuvens aí, hein? Vixe, agora eu fiquei curioso, hein? Será que é chuva? Galera, vamos tentar passar ali perto. Combustível tem um índice de sobre, então dá pra nós chegar ali. Olha essa nuvem aí que está fazendo chover ou nevar. Vamos ver o que é isso. Estão vendo que está branco aí na frente, ó. Esse aqui vai congelar nosso avião. Vamos ver um ponto de congelamento aqui. Vamos ver um ponto de congelamento aqui. Olha, galera, estamos na nuvem aí. Já está chovendo mesmo. Galera, uma área tropical aqui, ó. Olha o que nós foi descobrir aqui. Cara, que cenário da hora, olha aí. Ah, mas pena, que ela não vai conseguir sobrevoar ali agora, hein? E daí, galera, será que nós pousa ou sobrevoa ali, hein? Vamos fazer o seguinte, acho que o pessoal ficou curioso aí. Vamos sobrevoar ali, então? Vamos fazer o seguinte, acho que o pessoal ficou curioso aí. Vamos sobrevoar ali, então? Então galera, essa região Eu não conheço Não sei se tem aeroporto próximo aqui Aqui é um lago galera Lago bonito e uma região diferente Tá chovendo um monte aqui Temos um local frio e vamos para uma área tropical Frio ali A região tropical à frente Então galera, vamos pegar um pouco de chuva aí agora hein Fechou na frente Tem um aeroporto bem na nossa frente aqui Pega uma chuva agora aqui hein Cara, ninguém merece aí o barulho Muita chuva galera Vocês podem escutar o Pingo pegando aí ó Deixa eu ver onde está o aeroporto aqui Se eu seguir reto aqui nós vamos sair nele Acabou a chuva aí Olha o que apareceu aí galera na nossa frente ó Tem que subir mais hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui tá chovendo Será que já faz parte do Chile, será? Parece que ele lembra um vulcão, hein? O aeroporto aqui do lado, ó Aeroporto Dom Dobre Vou pousar ali mesmo, galera Fim de linha, fim do voo agora, hein? Se alguém conseguiu assistir até aqui, deixa um joinha Já se inscreve no canal pra não perder o nosso canal aí Já deixa a sua dica de voo, a sua sugestão Pra fora um pouco pro pessoal ver o cenário, ó galera Já devemos parar, hein? A chuva aí tá forte, hein? Agora vamos ver pra que lado tá a pista ali, hein? Será que é uma pista de terra aqui, galera? A pista tá nessa posição, então estamos bem alinhados aqui Um pouquinho do motor aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aeroporto Dom Dobre Se alguém souber que região que é essa aí, deixa nos comentários Será que ainda faz parte da Argentina aqui? Eu acho que não, hein, galera A gente aqui tá puxando, hein? Olha, a pista aqui é de asfalto, hein, galera Achei mais um Cleps aqui pra dar uma segurada Nossa, tem uma mata em volta aí, hein? Tem um monte de árvore na frente ainda Chegamos, hein, galera, olha Então, galera, esse aqui foi mais um voo aí diferente no caso Começamos 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 No canal Como que não teve participação dos inscritos Consegui selecionar esse voo aqui hoje, de Bariloche Na Argentina Só que de Bariloche viemos para aqui, em outro local, hein? Não sei se aqui é o Chile Mas se vocês conseguiram assistir até aqui Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa aí a sua sugestão de voo Nos vemos Nos vemos Até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau